É bom a gente deixar claro aqui que quem acompanha de perto, quem acompanhou de perto os últimos anos viu que elas sempre falam, sempre foram secretarias assim, que nunca tiveram orçamento, nunca tiveram recurso e todas as decisões com as secretarias que não tiveram planejamento, elas não tenham um planejamento de continuidade, projetos com continuidade e todo ano o prefeito assim que assume, cada decisão que ele vai tomar tem que ser tratada, a questão financeira de maneira pontual e aí tem que buscar recursos em outras dotações orçamentárias da prefeitura, fazer suplementação superada, se tiver superado então pode parecer que não, mas sempre foram secretarias que foram tratadas em segundo plano então vem verba do DAT, vem verba do DAT e nós estamos cumprindo aquilo que foi fornejado e que foi aprovado já em convêncios que já foram assinados por outros governos, pelo governo anterior. Em relação ao Estadão e o Maldenário que se citou, parece que ela estava na nossa reunião lá no gabinete agora. A gente acabou de sair de uma reunião para definir algumas intervenções que nós vamos fazer ou ações que nós vamos fazer até no nosso governo, utilizando o recurso do DAT. Colocando na mesa a revitalização do Estadão, não foi isso, né? Que vai fazer um trabalho de integração com o Centro Histórico e com o Boulevard que nós já retomamos a obra, obra com problema de medição, problema de empresa que abandonou a obra, coisa que foi feita, a empresa não recebeu, coisa que recebeu e não foi feita, esse tipo de problema que eu sempre tenho pautado em todas as reuniões que a gente faz, das obras que a gente vai, que sempre dão novidade. E o que mais que ela tratou? E do Maldenário a gente já está licitando. A revitalização do Maldenário está sendo licitada por uma verba do DAT também, um projeto do governo anterior. Eu assumi a prefeitura, assinei o governo, mas foi contemplado com o recurso do ano passado do DAT. Então já está previsto toda a revitalização do Maldenário, toda a reforma dos prédios lá que ainda tem para concluir com esse recurso do DAT. A dificuldade que nós temos sempre é de obear, de administrar esse equipamento. A prefeitura acaba não tendo o braço em termos de recurso do ano para administrar. Trabalhar no sentido de fazer uma concessão ou trazer uma parceria privada para poder tocar aquilo ali e viabilizar um equipamento que seja útil, pode ser um caminho. A prefeitura tem uma certa dificuldade de estruturar o recurso humano e fazer funcionar. Mas a revitalização em todo o entorno do Maldenário, inclusive o centro de convenções também, acabando de homologar a licitação, o projeto de revitalização do centro de convenções. Conclusão, na verdade, da obra do centro de convenções, aquela parte de baixo ali que está toda abandonada, cheia de mato, a construção de calçadas. É uma obra que é um convenio que está mais adiantado. A empresa vai suprir, vai começar as obras ali um pouco antes do Maldenário, mas o Maldenário também está. Foi? Assim que concluí. Eu dei um aula do Departamento da Diretoria de Patrimônio Cultural, da Secretaria de Cultura do governo anterior. Desde 2009, todo ano, o diretor fazia, o chefe de setor, o gerente, ele fazia um aula dizendo que os centros de convenções não tinham aprovação do Maldenário, precisavam passar por um processo de reavaliação, de reforma e nunca foi feito nada. Essa obra vai atender essa demanda.